Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu estou aqui com o Raptors novamente, estamos naquela cena da cozinha, lembrando que este jogo não se aplica somente a esta cena aqui, só a esta gameplay, na verdade existem outros tipos de gameplay também, como aquela do espinossauro que eu já gravei, e opa ele está ali procurando a gente, e também o criador, o desenvolvedor deste jogo, ele está planejando trazer outras cenas do Jurassic Park 1, do Jurassic World, assim como aquela cena do tiranossauro Rex do Jurassic Park 1 que vai estar passando aí na tela pra vocês. Dr. Grant E bom, vamos dar sequência aqui a gameplay então, vamos tentar dessa vez chegar aos dois Raptors e vamos ver se no final a gente consegue escapar aí, de alguma maneira. Lembrando que a gente não tem como fugir por essas portas ainda, porque elas tem uma barreira invisível que impede a gente de prosseguir, então vamos lá com cautela aqui ó, vamos ver se a gente consegue escapar do Raptor. Eita, ai caraca ele está aqui, calma, vamos com calma agora, isso vai pra lá brother. Beleza, ele está indo pra lá então, vamos aproveitar e nos afastar pra cá, passar de cautela aqui, eu acho que ele está, ali está ele, ai caraca, o bom é que aqui a gente tem aquela vantagem né, de poder olhar por baixo aqui ó, aí ficar olhando os pés dele ó, aliás ele está vindo ali ó, ai caraca, calma. Olha ele foi pra lá, deixa eu ver, deixa eu ver peraí, ali está ele ó, ele está procurando, ai galera, eu tenho que cuidar porque o amigo dele pode vir por ali ó, é perigoso. Beleza, ele está longe então, está tranquilo por enquanto. Ai galera, ele está bem aqui ó, ele está bem aqui, ai não, quase me viu, passou perto essa. Calma, aí ó, lá vai ele, ele está se afastando agora, isso vai pra lá, hi hi, gibramos ele, muito bom, isso vai pra lá. Beleza, agora eu tenho que cuidar porque o outro vai vir aqui daqui a pouco, o captor, pulou aqui, meu deus, é agora. Ai caraca, ai cadê ele? Ai ele vai olhar, quando ele faz esse barulhozinho, é porque ele está olhando ó, quer ver ó, ele está bem ali ó. Nossa senhora, agora tem dois, ai não, não, vai, aí ó, conseguiu escapar, não está aqui, o outro está ali, está ali ó, caraca. Tá, os dois estão indo pra lá, perfeito. Aí ó, lá vão eles, os dois é a minha tela aqui agora. Eita, um está ali, o outro está ali. Ai caraca, ele está chegando mais perto. Ai, eu vou me afastar mais pra cá. Que boa, tranquilo. Não! Quase me viu. Ferrou, ferrou. Aí ó. Nossa, ainda bem que ele pulou. Vai, vai, vai. Não, não, olha, não, olha, não. Ai caraca. Não! Ah! Não! Não! Da onde veio esse? Pelo menos a gente quase conseguiu aqui, quase, quase. Vamos tentar de novo aqui, vamos dar restart e bora lá. Beleza, então. Eu acho que agora a gente já pegou mais ou menos a mãe, a gente já está muito mais habilidoso agora. Conseguimos sobreviver por muito mais tempo, muito mais do que nas outras vezes. Lembrando que eu vou deixar aí provavelmente na descrição e também no final aqui do vídeo e no izinho aí em cima vai aparecer outros vídeos aqui dos Raptors. Caso você achou interessante, é a primeira vez que você está assistindo. Vocês podem ver aí os outros, beleza? Então vai estar aí tudo pra vocês aí perfeito. Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Já está entrando agora. Ai, ai, ai. Já está gritando para os amiguinhos dele. Está zoando, né? Não tem nada, relaxa. Não tem nada aqui na cozinha. Pode ir embora. Não tem nada. Caraca, ele está lindo. Tchau pra você. Valeu, falou. Ai, cara. Ele está bem ali, ó. Caraca, não vai pra lá. Ele está olhando? Ai, eu estou tentando olhar ali. Beleza. Olhou, tu já olhou, cara. Não tem porque olhar de novo. Tu já olhou. Vai pra lá. Cadê ele, velho? Ai, está ali. Vamos pra cá, vamos pra cá. Ai, voltamos no mesmo lugar que a gente estava antes. Pra ver se a gente consegue sobreviver por mais tempo, porque aqui foi um bom lugar. Eu não vou me afastar muito pra lá. Eu só quero dar uma olhadinha nele ali. Ai, caraca. Eu estou com medo que a gente fique aqui e aí do nada aparece o outro. Mas se bem que ele grita, né? Antes do outro aparecer. Ele dá, tipo, uma chamada de ajuda. Sim, ele vai me ver. Não. Voltou, voltou. Esse raptor é muito indeciso, velho. Está procurando ali. Está na cautela. Isso, vai pra lá, velho. Vai pra lá, volta, volta. Caraca. Ai, ele está ali. Ali, ele está procurando. Ai, ai, ai. Ele parou. Isso é o que ele quer. Não tem nada aqui, cara. Sai, sai. Não tem nada. Vou ficar afastado aqui. Eu estou vindo pra cá porque... Daqui a pouco aquele ali vai aparecer. Vai, vai, vai. Aí, ó. Beleza. Opa. Chamou o amigo dele. Vou estar querendo chamar, pelo menos. Aí, vai. Ele está olhando. Não viu nada? Tá, tu já... Ai, caraca. Nossa, eu achei que ia pular pra cá. Que susto. Não viu nada, cara. Tu já olhou, tu já olhou, então vaza. Tu já olhou, vaza. Vamos se afastar bem aqui, ó. Perfeito. Acho que a gente conseguiu. Olha, ele está bem longe lá. Ele está longe. Tá tranquilo. Ó, já está lá do outro lado, literalmente. Beleza. A gente está conseguindo, galera. Está indo bem. Queria poder fugir por aquela porta ali. Será que no final a gente foge? Ih, chegou o outro amigão dele ali, ó. E está vindo diretamente pra cá. O amigão dele está vindo reto aqui, velho. Olha isso aí. Beleza. O outro está lá. O outro está dando a volta ali ainda. Não viu, não viu. Não viu. Não viu, não viu, amigo. Não viu nada. Tu não viu nada. Tu não viu nada. Tu não viu nada. Tu não viu nada. Ele olhou pra mim e a cara não me vê. É cego. Ainda bem que é cego. Eles estão vindo, galera. Eles estão vindo cada vez mais perto. Ai, caraca. Sério, estou nervoso. Estou suando aqui, galera. Estou suando frio. Suando frio. Ainda bem que ele pulou pra lá, senão teria que entrar aqui. Aqui, ó. No caso. Musique de suspense. Ah, vai pra lá bichando. Aí passou. Beleza. Passou, passou. Ah, caraca. Não passou, não. Vai dar uma olhadinha. Vai dar aquela olhadinha básica? Não. Não tem pra que olhar, meu filho. Não tem nada aqui dentro. Vocês estão andando à toa aqui, ó. Poderam estar caçando lá fora. Podiam estar se alimentando. Ah, caraca. Ele me viu. Cadê o outro? Olha os dois aqui. Aí, ele vai olhar. Aí, bem na hora. Já olhou, cara. Já olhou, não precisa. Já olhou, não precisa mais. Já olhou, cara. Tu já olhou. Tu já olhou, brother. Tu já olhou. Tá, passou, brother. Resulta aí. Tu já olhou, cara. Pra que olhar de novo? Pra que voltar, velho? Pra que... Vai pra lá, vai. O cara fica olhando. Para de insistir em olhar aqui, velho. Para de insistir. Tu já viu. Não tem nada. Nossa. Ah, não. Se eu olhar de novo, sacanagem. Olha isso. Ai, caraca. Não viu nada. Não viu nada. Passa por trás. Passa por trás. Aí. Passa de novo. Passa de novo. Aí. Aí, ó. Fiquem olhando aí, ó. Vocês queriam olhar aí? Então, olha aí. Fiquei olhando. Já tô longe agora. Lá tudo olhando. Tá tudo lá olhando, cara. Isso. Fiquem aí, ó. Vocês queriam ficar olhando aí? Agora? Por que tô vindo pra cá? Bom, olha que sacanagem. Agora vocês vêm pra cá, né? Vocês vêm pra cá agora. Aí, ó. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Cara, que só escuto eles. Que isso? Tô me seguindo aí. Aí, ó. Valeu. Ah, lá estão eles. Beleza. Vamos tentar fugir. Vamos correr. Vamos correr. Acabar, não dá pra brincar. Eu acho que... Será que aquela porta abriu? Ih, eu acho que eu vi alguma coisa ali. Eu acho que a porta abriu. Calma. Eu quero ver se aquela porta abriu ali, ó. Pera aí. Não, não abriu ainda. Tá fechada. Tá, beleza. Eu acho que talvez, daqui a pouquinho, a gente consegue, galera. Aí, tá sobrevivendo por muito tempo. Aí, tá sobrevivendo por muito tempo. Ih, ferrou. Não viu nada? Não viu nada, brother? Não viu nada. Não tem nada aí, cara. Por quê? Por quê? Vamos fazer uma coisa totalmente diferente. Vocês vão ver agora. Olha o modo que eu vou me esconder dele. Eu acho que talvez vai dar certo. Pelo menos no primeiro. Assim que chegar o outro, acho que não vai mais dar certo isso, não. Mas vamos ver. Vamos lá. Fiquem olhando. Gritou para o amigo dele. Na verdade, gritou só para zoar mesmo. Agora vamos lá. Olha o modo que eu estou escapando do menino. Opa. Ai, caraca. Pera aí. Vamos seguir ele. Vamos seguir ele. Opa. E aí, beleza? E aí, beleza? Hahaha. E aí, beleza? Se ele se virar, eu já era. Ué. Opa. E aí, beleza? Hahaha. Galera, ele está mito. Ele está mito agora. Oooo. O que foi? O que foi? Não estou vendo nada. Não tem nada aqui. Ai, caraca. Não. Nossa senhora. Ainda bem que tinha isso aqui. Ele está mito agora, galera. Olha isso. Vou te afastar um pouco. Espera aí. Ele está cheirando. Ele está cheirando. Nossa. Teleporte do Goku agora. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixe o seu like. Comentário. Se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Lembrando que temos uma playlist aí épica. Com os outros episódios. Tem aquela primeira vez que a gente está tentando sobreviver aqui. Também tem a gente fugindo do Spinosauro. Também tem a gente fugindo do Saptor do Jurassic Park. E bom, não se esqueça de deixar o seu likezão. Então, e conferir essa playlist épica. Que está aí no canal. É só ir ali em playlist. Ok? Então, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like. E clicar no sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Até mais. E... Tchau. Fui. Tchau. Tchau.